A UAB realizou na noite da última sexta-feira mais uma reunião com a participação dos presidentes das associações. Entre os assuntos tratados do encontro, a elaboração de novos estatutos para regularizar a situação das entidades de bairros. Dos 28 bairros, 20 possuem associações ativas. No primeiro momento nós estamos reformulando o estatuto das associações, para depois o da UAB se adequar aos das associações de moradores. Hoje, para vocês terem uma ideia, já foi mexido, foi mudada a data da eleição. A data da eleição vai acontecer na terceira semana do mês de julho. Por quê? Porque quando a entidade é contemplada com alguma verba do município, a verba pública, ela deve ser feita a sua declaração, a prestação de contas até o maio do ano subsequente. Então, para o mesmo presidente fazer a sua declaração, foi prologado um pouco o prazo da eleição. Na verdade, a nossa ideia é mudar o estatuto de todos os bairros. Então, se algum não tem, eles vão se adequar a esse. Vai ser um estatuto único para todos os bairros. E eu acredito que alguns bairros até podem... porque a gente está trabalhando em conjunto. As reuniões que a gente está fazendo é justamente para tratar de estatutos. A gente está lendo parágrafo por parágrafo e a gente está vendo a melhor proposta e colocando e mudando.